fala moçada beleza mais um vídeo para o canal e hoje mais um vídeo para o canal e hoje vou estar modelando esse ônibus aqui e cor e tentar converter você sabe como é eu vou dar uma convertida colocar lá no mapa do coisa mas bem vamos lá esse daqui é um padrão união vai para o meu jogo e para o protobus também ok para quem quer editar não tem problema não tá em breve vou estar ensinando como pôr skin ok em breve vou estar ensinando como pôr skin no ônibus ok às vezes eu penso que a união é essa cor verde aqui em baixo mas não já que a cor é em cima então não precisa se preocupar vamos lá no vídeo que eu mandei hoje de manhã porque eu tava falando um negócio lá queria lançar para vocês lembrando isso aqui vai para o meu jogo e também e também para o protobus se eu ver quem caceta aí isso aqui vai ser uma encomenda para todo mundo para quem quer entrar no grupo modelando ônibus vou estar deixando aí para vocês aí lembrando que isso daqui é do tráfego eu não vou colocar quase nada para quem quer me seguir lá no aplicativo lá twist né deixa aí nos comentários que eu vou tá dando outro link na descrição só tá dando outro link na descrição e aí vamos lá vídeo longo um pouco longo para não ser demorado ontem não mandei vídeo gente ontem iria mandar ontem mas eu tava muito cansado aí eu decidi para mandar para amanhã e aí eu perguntei vou mandar um vídeo amanhã que eu ia mandar de noite aí eu perguntei vou mandar um vídeo para amanhã já tava tarde e aí agora eu tô mandando esse vídeo só para vocês deixa eu ver que não apareceu apareceu um aviso só lembrando que eu marcou polo torino 2014 todo mundo chama de new torino s plus mas não né um torino s plus não e eu vou deixar também na descrição do vídeo aí a rose costa na tela final aí para eu encerrar também tô deixando a rose costa aí a minha amiga que já inscreveu no meu canal e eu já sou escrita dela vou dar um salve para ela aí que deus abençoar ela eu sei que não dá para enxergar mas mas na próxima na próxima vou colocar um um negócio lá depois eu vou testar no meu telefone também se o coisa tá um negócio aqui estiver pegando meu telefone e aí 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 Depois eu vou dar uma observada na foto Se ele é atorindo esse vidro colado Tipo assim Deixa eu dar uma observada aqui Uma observadinha aqui Dá uma observada aqui no carro aqui Como ele ia por dentro Dá uma observadinha no carro Deixa eu ver Eu parei na terceira né Deixa eu ver É Aqui na foto diz que é mais clara Então não vou se preocupar Lá na foto diz que é um pouco clara Gente, pra quem quer encomendas Eu dou encomendas pra vocês, tá? Não é pago, não é nada não É encomendas de ônibus Parado pra vocês Vai vir com insquinho e tudo É encomendas de ônibus Tem que sair, né? O outro não Ele que deu o lugar dele Eu estou injusto Tirar o nunca Enquanto que ele Não foi ele que ia? Ai, estou no coração Então vai O povo vai fazer de sacanagem Vai Então agora se o coração te tira Olha lá É Agora vai te dar o lugarzinho Ele que deu o lugar Ele que tem que sair Não vai o pé nem o pé É ele Meu coração Então dá o lugar do meu Ou uma sacanagem Vai sair Sai esse aqui, ó Vai Vai Então Dá pra você vir não Não é junto Nem que ele É que ele sai não Não vai ser Não O cara vai lá Bota o coração Que o outro Né? Peça Por isso que o coração Te sai Carro quase pronto Pra me colocar No meu jogo também Vai ser disponível Pro meu jogo E pro E pro Proton Bus Simulator Aqueles ônibus parados Alguém já sabe Aqueles ônibus Lá da Da Fabs Essas coisas aí O que lançou Da primeira versão Do Thiago Bike Então É isso Dúvidas? Deixa aí nos comentários Isso aqui é rapidinho Não é demorado Eu vou editar Algumas coisinhas Aqui no carro Aqui também Peraí Deixa eu fazer assim E assim Fazer o seguinte Fazer assim mesmo Desfazer Fazer assim Tudo bem? Tá bom Tchau Tchau Obrigado. Obrigado. Aí, o carro tá pronto. Obrigado. 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 É o carro da união pronto. Quase lançamento, quase. Pra me lançar, aí eu vou tá ensinando também, como fazer skin. Depois eu vou dar uma observadinha nas fotos. Esse teletreiro por baixo, também, já que é um letreirinho aqui, então não precisa se preocupar, tá na hora de deixar em branco, pronto, lembrando que é o New Torino S+, eu chamo de Torino S+, porque é melhor, ou Torino 2014, eu também vou estar ensinando como um poeskins, também, no próximo vídeo, essas, essas, essa daqui, para melhorar a textura, aqui de 2048. Então é isso moçada, muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva-se, ativar o sininho das notificações e deixa eu testar aqui no mapa aqui, no mapa, depois do vídeo, no próximo vídeo, tá testando. Se ele tá grande ou pequeno, só vai zoar esse negócio aqui ó, que também vou corrigir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.